Olá, meu nome é Andresa e hoje eu vou ver com vocês a quarta aula de matemática para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, hoje nós vamos ver um assunto bem prático, bem rápido, que é os números pares e números ímpares. Prestem bastante atenção, que é o que vocês usam muito no dia a dia de vocês, tá bom? E que vocês vão só identificar, bem rápido e bem prático também. A musiquinha de hoje vai ser um videozinho que vocês vão ver sobre a musiquinha de Caicá e Balão. É uma música popular, uma cantiga de roda. Então, assistam aí direitinho essa música, tá bom? E depois, depois, a gente volta para a nossa aula. Caicá e Balão, caicá e Balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Caicá e Balão, caicá e Balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, não cai não. Caicá e Balão, caicá e Balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Então, já aprenderam a música? Ah, mais uma música para vocês aprenderem. Vocês já estão ficando com um repertório de música, hein? Pois é. Enfim, essa música Caicá e Balão é muito utilizada, às vezes, como cantigas de roda, de brincadeira, no período de São João, que é um período de festas juninas, né? Onde o pessoal, normalmente, come bastante comidas típicas, como bolo de milho, canji, comem galzão de milho, que é uma delícia, amendoim carioca, gente, amendoim carioca, tudo de bom. Enfim, aqui na festa junina, que é um período de feriado no meio do ano, normalmente no meio de junho. Então, nesse processo de cantigas de roda e tudo mais, o pessoal, às vezes, faz pares para poder dançar essa música do Caicá e Balão. Então, quando nós falamos assim, formem pares para dançar, vocês entendem o quê? Formem pares. Ou então, assim, escolha seu par para dançar essa música. Quando uma pessoa fala assim, é o quê? Quer dizer que você vai escolher uma outra pessoa para ser seu par. Não é verdade? Então, aqui nós temos o Chico Bento e a Rosinha dançando. Então, o Chico Bento com a Rosinha dançando, são duas pessoas que formam um par. Se o pai e a mãe de vocês forem dançar, qualquer música, eles são um par dançando. Então, são duas pessoas, um par. E aqui nós temos dois casais dançando também. Então, são quatro pessoas e dois pares. Entenderam? Então, quando vocês verem duas pessoas juntas, ou dois objetos juntos, você tem um par. Duas coisas, um par. Estão juntinhos, grudadinhos. Por exemplo, as meias. Você fala assim, duas meias. Não é isso? Não, você normalmente fala assim, um par de meias. Não é verdade? Quando a mãe de vocês, vocês vão sair para um lugar, vão andar, fazer exercício físico. Aí a mãe de vocês fala em o quê? Coloca a meia, Maria Clara. Coloca a meia, João. Não é verdade? Aí vocês fazem o quê? Vocês pegam um par de meias. Que são duas meias. Olhem para os seus pés. Vocês têm um par de pés. Dois pés juntos. É um par. Não é verdade? Então, um par. Um par de meias. Simples assim. Agora, o número três não é par. Porque par é dois. Tem que formar uma dupla. Todo par tem que formar duplas. Ele nunca fica sozinho. Quando eu tenho três meias, dá para formar duplas? Não dá para formar duplas. E se eu juntar dupla, vamos supor que eu faço um par dessas duas meias. Vai ficar sempre sobrando uma meia, não é verdade? Então, o número três, e quando você tem três objetos, não dá para separar. Por quê? Porque não dá para deixar todo mundo juntinho assim, deixar três juntinhos. Não vai casar. Um casal, ele é um par. Porque um casal é o quê? É um dois. Então, todo número par, ele vai ser casado. Pronto. Número ímpar, sempre vai ter um solteiro. Número par, sempre vai ser todo mundo casado. Entenderam? Então, já sabe. Quando vocês virem um número ímpar, ele é solteiro. Quando você vê um número par, ele é casado. Então, aqui dá para fazer um casado de três. Não existe casado de três, não é verdade? Quando vocês virem um número ímpar, sempre vai ter uma pessoa solteira. Sempre vai ter um solteirinho. Tá bom? E quando os números forem pares, ele vai ser casais certinhos. Tá bom? Então, com isso aí vocês vão saber. Nós temos aqui três pares de botas. Por quê? Um parzinho de botas, um casal de botas. Outro casal de botas, outro casal de botas. Entenderam? Então, nós temos o quê? Dois, dois, dois. Nós temos seis botas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis botas. Mas quando nós colocamos elas em pares, então fica dois, dois, dois. Então, nós temos três pares de botas. Então, vocês usam muitas coisas no dia a dia de vocês que são formatos por pares. Não é verdade? Tênis. Um par de tênis. Chinelos. Um par de chinelos. Luvas. Um par de luvas. Na verdade, porque nós usamos duas luvas, porque nós temos duas mãos. Simples assim. Enfim. Aqui nós temos muitos sapinhos. Certo? Nós temos quantos sapinhos aqui? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco sapinhos. Esses cinco sapinhos, como é que vocês vão fazer saber? Para saber se esses cinco sapinhos são um número par ou é um número ímpar. Simples. Dá para fazer casais com todos os sapinhos de cinco? Vamos supor. Um casal de sapinhos. Outro casal de sapinhos. Esse daqui ficou bom. Esse aqui ficou solteiro. Então, o número cinco, quando eu tiver cinco sapinhos, é o que? Um número ímpar. Por quê? Porque sobrou um, coitadinho. Esse aqui, eu fico sozinho. Ficou tão tristinho, coitado. Porque são cinco sapinhos. Mas se tivesse um outro sapinho aqui, né? Aí ficasse dois, dois, dois. Aí seria um número par. Porque estaria todo mundo casadinho. Tá bom? Então, quando eu for assim, ó. Que vocês não conseguirem fazer. Então, o número ímpar. Essa forma, uma forma bem simplesinha de vocês identificarem. Mas com o tempo, vocês vão sabendo já assim, ó. De cor. De memória, assim, ó. Tá bom? Isso é só pra vocês irem se acostumando nisso. Então, números pares. Dois, quatro, seis e oito. Sempre que vocês verem esses números aqui, vocês vão saber que é um número par. Dois, quatro, seis e oito. Com esses números aqui, sempre vocês vão conseguir fazer pazinhos. Então, você tem duas flores. Então, você tem um pazinho de flores. Você tem quatro flores. Então, você tem separando. Se a gente for separar, ó. Fica dois e dois. Tá vendo? Você tem seis flores. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá também pra separar. Dois, dois e dois. Então, os números pares, normalmente você vai conseguir separar pelo número dois. Então, aqui você tem três pares de flores. Tá vendo? Então, são coisas simples. E os números ímpares? É o número três, o número cinco, sete e nove. Todas as vezes que vocês verem esses números aqui, vocês vão saber que são números ímpares. Por quê? Porque sempre vai ter um solteiro. Sempre vai sobrar uma coisa. Você tem três carrinhos. Se você juntar por pazinho, como você junta os números pares, vai sobrar um. Então, três, cinco. E aqui nós temos o número... Oi? O número nove. Por quê? Três carrinhos, três carrinhos e três carrinhos. Se você juntar esses carrinhos por pares, também vai sobrar um. Então, é bem simples de identificar, tá bom? Então, os números ímpares, três, cinco, sete e nove, são números do quê? Ímpares. Tá bom? Então, nós temos aqui, só para fechar, três pirulitos e dois pirulitos. Então, dois pirulitos é um par de pirulitos e aqui é um impar de pirulitos. Impar de pirulitos e par de pirulitos. Entenderam bastante? Muito bem. Muito simples, menina. Então, é isso. A nossa aula de hoje foi bem rápida e prática. Foi sobre números ímpares e pares, tá bom? E no dia a dia de vocês, vocês vão usar bastante essa questão de números ímpares e pares. Usem bastante e observem bastante o que é ímpar e o que é par no dia a dia de vocês. Por exemplo, quando você estiver almoçando, que você usa o garfo e a faca, você tem o quê? Um par de talheres. Simples assim. Então, há muitas coisas no dia a dia de vocês que se vocês observarem, vão ser coisas pares ou ímpares. Então, observem bastante, tá bom? E essa daqui, alguns referentes que eu utilizei na nossa aula e o livro que eu usei foi da coleção Eu Gosto Mais, de Matemática para o Primeiro Ano. Então, até a próxima aula, gente. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.